O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferece vagas para cursos de especialização. As inscrições vão somente até hoje, então, ó, fique atento. A Carol Beguelini traz os detalhes. Termina nesta terça-feira o prazo para as inscrições nos processos seletivos da especialização em docência para educação profissional, científica e tecnológica oferecido pelo IFMS. Estão sendo ofertadas 200 vagas nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Navirei, Ponta Porã e Três Lagoas com ingresso no primeiro semestre letivo deste ano. São 40 vagas para cada cidade e a reserva de vagas para o público externo e para servidores do IFMS. Os interessados devem se inscrever através do link seleção.ifms.edu.br. Os candidatos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico a ser realizado até dia 10 de fevereiro.